Olá, continuando nossas aulas de ciências, página 286. Eu gostaria que todos vocês acompanhassem a leitura, que fizessem junto comigo uma leitura silenciosa desse texto, certo? Porque depois a gente vai ter uma atividade em cima desse texto, ok? Então, vou ler para vocês e vocês vão acompanhar. O ciclo da água na natureza. Você observou no terrário fechado que a água do solo e das plantas evapora, formando gotinhas de água nas paredes do vidro ou do plástico. Essas gotinhas podem cair de volta na superfície, como se fosse chuva. Com o calor, essa água que cai e evapora novamente e tudo recomeça. Você sabe como é que isso acontece na natureza? A água da terra está sempre em transformação, mudando constantemente de estado físico. Lembra dos estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso? Então, na natureza, a água sempre vai estar em transformação. Essas transformações contínuas são chamadas de ciclo da água. Veja a ilustração abaixo para entender como esse ciclo acontece. Então, condensação é a passagem de uma substância no estado gasoso para o estado líquido. Evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Precipitação é qualquer forma de queda da água a partir da atmosfera, incluindo chuva, neve ou granizo. Transpiração é a perda de água pelas plantas na forma de vapor. O calor do sol, figura número 1, evapora a água dos rios, mares, lagos e promove a transpiração das plantas. Esse vapor de água sobe, figura número 2, para a atmosfera. O vapor se resfria quando entra em contato com o ar mais frio da atmosfera, número 3, originando muitas gotinhas de água. Essas minúsculas muitas gotas formam as nuvens e quando muitas gotinhas se unem, elas caem na forma de chuva, figura número 4. Quando o sol volta a brilhar, tudo recomeça. O ciclo da água é como um movimento de vai e vem. Nele, a água evapora, se condensa, formando nuvens e depois se precipita na forma de chuva, voltando para onde começou. Lá na página 287, vocês têm uma pergunta para responder. Aqui fala em dupla, mas só as manas, né? Os outros vão ter que fazer sozinhos. Então, elabore um texto explicando como acontece o ciclo da água na natureza. Então, a prof vai propor o seguinte para vocês. Antes de vocês começarem a elaborar esse texto, vocês vão fazer uma outra atividade. Vocês vão ler mais uma vez o texto que a prof leu ou até duas para entender bem. Sério, gente? Vamos ler aí, vocês têm tempo. Uma ou até duas vezes para entender bem o que acontece aqui nesse desenho. Depois vocês vão pegar uma folha A4 ou o caderno de vocês, como vocês quiserem. E vocês vão repetir esse desenho aqui, ó. Vocês vão repetir esse desenho aqui. Não precisa colocar os números, mas faça um desenho parecido com esse aqui. Quando, onde a água na natureza se transforma. Depois que vocês fizeram esse desenho bem caprichado e leram o texto, aí vocês vão partir para responder essa questão aqui. Aí eu peço que vocês mandem o desenho e a resposta da apostila para a professora, que o desenho com o texto completado vai valer uma nota de trabalho de ciências. Certo, gente? Não esqueçam de enviar. Não demorem muito para enviar, porque a professora tem um prazo espaço para isso, né? Então, eu acredito que até a próxima terça ou quarta-feira vocês devem ter isso pronto já. Certo? Bom trabalho para vocês!